Toca News! Eu sou a Silmara Souza Mello, narradora da Toca Livros, e trago as principais notícias sobre audiolivros. Começando o mês de dezembro da melhor forma, a Toca Livros preparou uma retrospectiva para esse ano de 2017. Fim de ano é ótimo para filtrar todas as experiências, o que serviu de aprendizado. Aqui não seria diferente. Para dar início às nossas retrospectivas, fizemos o Top 5 Audiolivros Mais Baixados do Ano de 2017. Uma ótima chance de conhecer títulos de ótima qualidade que vão te surpreender. Quer conhecer? Então acesse nosso blog. Basta clicar no link aqui embaixo na descrição. As retrospectivas não param por aí. Que tal conhecer o Top 5 Audiolivros Originais Toca Livros? Desenvolvimento pessoal, fantasia e ficção científica, relação interpessoal, são gêneros que você encontrará nesse Top 5 de melhores produções da casa. Você já teve a oportunidade de ouvi-los? Aproveite para conhecer esses títulos e comece a ouvir hoje mesmo. Acesse o link que está aqui embaixo na descrição e descubra. O primeiro lançamento de dezembro é o audiolivro Quando as emoções nos adoecem, de Andréa Bracelis. Ela conta que buscou diferentes terapias, tratamentos e mudanças para um estilo de vida mais saudável, para confrontar e vencer o câncer, descobrindo sua força interior. Agora, ela decidiu compartilhar sua história, dando forças para outras pessoas que estejam passando por algum tipo de dificuldade, mostrando que sua força mental, emocional e espiritual é superior do que sua força física. Outro lançamento de muito sucesso é o audiolivro Como Alcançar o Sucesso. O autor, Paramahansa Yogananda, mostra como utilizar os pensamentos positivos, vontade dinâmica, autoanálise, iniciativa e autocontrole para alcançar o sucesso. O audiolivro traz um poderoso e prático manual de autoconhecimento. Quer transformar sua vida e alcançar o sucesso que almeja tanto materialmente quanto espiritualmente? Então, acesse o link que está na descrição e ouça este audiolivro por completo. No Bom de Orelha 44, Clayton fala um pouco sobre a campanha Novembro Azul e a importância de fazer o teste que diagnostica o câncer de próstata para a prevenção da doença após os 50 anos. É de extrema importância a realização de exames periódicos de toque e de sangue. Aproveitando que o mês de novembro foi de total atenção ao público masculino, Clayton aproveita para indicar audiolivros sobre alguns homens de destaque que irá te ajudar nessa caminhada. Conheça mais sobre a campanha e os audiolivros acessando o link na descrição. E não podemos deixar de falar os audiolivros que vale a pena ouvir de novo. Não estamos abandonados, conta a história de um jovem como tantos outros em busca de entendimento e reparação dos erros. Psicografado por Eliana Machado, conta como foi sua adaptação no plano espiritual, colocando sua vida aos leitores como um exemplo para aqueles que buscam a transformação interior. Outro audiolivro que vale a pena ouvir de novo é Ala 18, que mostra o drama de Roberto, que começa a ter visões mediúnicas, mas não tem consciência disso. Ele presencia um suicídio e com isso acaba se envolvendo num caso policial. Ele é considerado esquizofrênico e recebe um tratamento intensivo e sofrido. Somente a doutrina espírita na figura da simpática enfermeira Dona Laura trará a cura para esse problema. Já está disponível aqui em nosso canal do YouTube uma amostra dos dois audiolivros que lançamos a semana passada. O Silêncio de Deus, que tem provocado pane na fé de muitas pessoas. Deus está em silêncio ou nós que estamos surtos? Datas comemorativas e momentos especiais é uma produção especial dos 30 anos de carreira literária do escritor e poeta Luiz Bastos. Ele apresenta e declama mensagens de carinho e sensibilidade para celebrar com alegria datas comemorativas que registram a nossa história de vida.